Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa pilha de livros aqui, que são... E na semana que vem, já adianto que vai sair uma lista com livros únicos que serão lançados em 2018 e que eu quero ler. E já que na semana que vem são os livros únicos, essa semana são as continuações. E eu se temperei, na verdade, mais do que 10, só que o vídeo vai ficar muito longo, então, né, resume pra 10. O primeiro livro, na verdade, os dois primeiros livros, são da mesma autora, que é Davi A. Schwab. Esses dois livros foram lançados no ano passado, quando a autora estava aqui no Brasil para a Bienal do Livro. E esses dois livros vão receber continuações agora em 2018. O terceiro livro da série, que é o desfecho de um tom mais escuro de magia... Eu peguei o livro errado. O nome do terceiro livro é Conjuring of Light, em inglês, na versão original, e ainda não tem uma previsão de lançamento e também não tem o título em português. O nome da sequência de A Melodia Feroz vai ser O Dueto Sombrio e tem previsão de estreia pro primeiro semestre de 2018. Uma outra série que também vai ser encerrada esse ano é A Rainha Vermelha, que o quarto livro, chamado Warm Storm, que ainda não tem uma previsão de título aqui no Brasil, e a editora seguinte está tentando fazer a tradução simultânea para que o livro seja lançado também em maio. Vai lançar em maio lá nos Estados Unidos e eles pretendem conseguir lançar em maio aqui no Brasil também. Ainda da editora seguinte, o terceiro livro de A Rebelde do Deserto também vai sair, no caso vai sair, tipo, muito próximo agora. Vai sair em março de 2018. E o terceiro livro recebeu o nome de A Heroína da Alvorada. Ainda não tem a versão da capa em português, mas eu vou deixar aqui do lado a versão americana, que é maravilhosa. Todas as capas, na verdade, dessa série são muito bonitas. Outro livro que também já foi lançado lá nos Estados Unidos e que aqui no Brasil ainda não foi traduzido é a sequência de O Ceifador, que lá nos Estados Unidos recebeu o nome de Thunderhead. Ainda não tem título oficial aqui no Brasil e também não tem uma previsão muito certinha. Mas é provável que saia no primeiro semestre de 2018. O terceiro livro da série A Colônia também chega esse ano. A editora Suma já disse que vai tentar lançar ainda em 2018. Lá nos Estados Unidos o livro vai ser lançado agora no comecinho do ano, em fevereiro, e vai receber o nome de Zero Day, que é como se fosse dia zero, zero dias. Vai ter que esperar realmente pra receber a tradução. Ainda bem que eu não sou o tradutor de títulos, que eu sou péssimo nisso. Ainda falando sobre Suma de Letras, o terceiro livro de O Problema dos Três Corpos vai finalmente chegar aqui no Brasil e eu estou muito ansioso. Tem vídeo do primeiro e do segundo livro aqui no canal e é uma trilogia que eu já amo de paixão. Sério, eu amei muito os dois livros. E o terceiro livro vai ser lançado finalmente aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, no caso, o livro é chinês. Então, assim, eu nunca saberia pronunciar o nome em chinês. Mas o título em inglês ficou como Death's End. De qualquer forma, eu estou muito ansioso pra isso aqui e eles também falaram que vai sair ainda esse ano. O livro Cravo e a Marca também vai receber uma continuação ainda esse ano. Lá nos Estados Unidos o livro vai se chamar The Fate's Divide. E aqui no Brasil ainda não tem título, não tem confirmação disso vai sair. No caso, eu espero que saia, pelo amor de Deus, mas ainda não tem confirmação da editora Roku se vai sair ainda esse ano. Lá nos Estados Unidos o livro vai chegar em abril de 2018. E os dois últimos livros são da editora Novo Conceito que não tem confirmação ainda que vai chegar esse ano. Mas eu tenho fé que vai chegar porque eu estou muito ansioso para a conclusão dessa série que é Fragmentados. Que na verdade eu sei que tem uns 15 mil livros, mas eu acho que se eles lançarem pelo menos o terceiro eu fico feliz. Esse primeiro livro foi lançado em 2015 e o segundo foi lançado em 2017. Eu tenho fé que esse terceiro vai sair agora em 2018. Pode ser que sim, pode ser que não. E o último livro aqui da lista é O Caraval, que eu não tinha curtido muito esse livro por achar que ele era um livro único. E aí eu descobri que vai ter uma sequência, então eu ainda tenho fé que isso aqui vai melhorar. Esse livro foi lançado em 2017 pela Novo Conceito e esse ano eu espero que eles lancem. Porque lá nos Estados Unidos a previsão de lançamento é maio de 2018. Então, né? Espero que a Novo Conceito também lance isso aqui o mais próximo desse lançamento possível. Esses aqui são os livros que vão receber continuação agora em 2018. E muitas dessas séries aqui da lista vão terminar em 2018. E assim que eu ler, eu vou fazer um vídeo falando se vale a pena ou não ler a série. Então, já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha aqui embaixo. Me diga aqui nos comentários se você está ansioso para algum desses lançamentos. Se você já leu algum livro, se você já leu em inglês. Enfim, comenta qualquer coisa aí só pra gente manter uma conversa. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!